Eu destacaria três pontos em comum entre elas. A primeira é prioridade política, então a gente teve lideranças políticas comprometidas com a pauta da educação, escolheram bons secretários, blindaram a pasta de interferências puramente político-partidárias. A segunda é continuidade de políticas educacionais, então nesses três lugares não é que uma política começou, dois anos depois parou, aí entrou um outro governo, começou uma outra política com outro nome, não, eles conseguiram manter uma continuidade ao longo do tempo e a gente sabe que em educação as políticas demoram para dar resultados, não são coisas rápidas, em dois anos você muda o patamar, é um trabalho consistente, persistente, esses lugares conseguiram fazer isso. E o terceiro ponto que eu destacaria nesses três casos é o engajamento de todos, porque para a educação dar certo, a gente precisa estar todo mundo remando no mesmo barco, não adianta a secretaria falar uma coisa, os diretores pedirem uma coisa para os professores, e os professores fazerem outra, não, é preciso um alinhamento muito grande, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo pensando em colocar o estudante no centro e que o mais importante é a aprendizagem.